Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo de decoração Um vídeo que vocês gostam bastante e eu também, vocês sabem que assim né, o meu mundo eu respiro decoração e eu amo bastante E mais uma vez eu venho dizer pra vocês com muita alegria no coração que a convite da New Chic, eles me enviaram mais alguns produtinhos Eles me deram um voucher pra eu escolher algumas coisinhas e aí eu escolhi gente, eu vim compartilhar com vocês e vim mostrar pra vocês como ficou Cada detalhe em cada cantinho da decoração aqui da nossa casinha São apenas 4 itens porque ainda vão chegar mais itens pra nossa decoração, mas eu já vim correndo compartilhar com vocês Porque aí vocês já aproveitam, já vou deixar os links aqui embaixo, ó, aí vocês já correm lá e compram pra casinha de vocês Então vem comigo ver como que ficou, assim, alguns detalhes da decoração com a participação da New Chic aqui na nossa casinha Vamos lá? O primeiro item que chegou gente, pra nossa decoração, inclusive tá aqui atrás pra vocês verem também, agora eu vou mostrar aí no detalhe pra vocês Foi esse fio de LED, gente, eu achei ele tão lindo, tão encantador e tão diferente Ele é todo assim, bonitinho, as bolinhas dele, gente, são de vidro, estilo bolinha de gude Eu achei que ele deu um super charme, ele ficou super delicado porque a minha cabeceira ela já é rosa E se eu colocar uma coisa muito extravagante aí vai ficar muito extravagante, né, eu achei bem legal Ele tem luzinha amarela do jeito que eu gosto, eu achei que deu um charme super legal Ele funciona a pilha, três pilhas que não vem inclusa Então é muito fácil porque a noite se eu precisar rapidinho, se a Karina me chamar ou precisar levantar pra ir ao banheiro É só ligar ali na caixinha que eu deixo aqui do ladinho E aí é facinho, já funciona e deu um charme tão especial, tão especial na minha cama que eu fiquei super encantada Vocês sabem que eu tinha um outro aí de cristal e aí eu renovei um pouquinho É bom esses LEDzinhos de fio porque você pode mudar toda vez que você quiser Então você não depende de puxar a extensão pra tomar, não depende de ocupar uma tomada E aí você pode enjoar desse, coloca em outro lugar e vai trocando Enfim, eu amei, eu achei que deu um charminho aqui na minha cabeceira E não é só porque a cabeceira é de tecido, você também pode colocar em cabeceira de madeira, cabeceira de ferro Que vai ficar um charme E se você colocar aí na sua casinha, compartilha lá no KDecora que eu quero ver também O segundo item que chegou aqui pra nossa decoração é esse lindo fio de cristal, gente É cristais rose gold, vocês sabem que rose gold é a cor do momento e a cor que eu tenho usado muito na decoração aqui de casa Eu era louca por um fio desse, gente, eu achava lindo, chiquérrimo E aí quando eles me deram voucher, já tem aí, demorou uns dois meses, dois, três meses pra chegar Então eu corri logo, foi a primeira coisa que eu escolhi, gente Ele é lindo demais, ele imita bem um cristal mesmo, né, ele tem a pontinha ali do cristal, luzinha amarela Ele é um pouco menor, ele tem aí cerca de dez cristais, então ficou super bem ali na penteadeira, casou bem E é que nem eu falei pra vocês, eu coloquei ele ali, depois se eu enjoar eu posso colocar ele na cortina Então se você tem uma cortina, você pode colocar ele na exceção da sua cortina Se você tem um sofá que é encostado na parede, você pode colocar e deixar os cristalzinhos assim pra cima E a noite acender vai dar todo um charmezinho, então fica aí de dica pra vocês Não que eu mostre na penteadeira, que seja aí, né, toda a verdade absoluta Você pode colocar onde você achar melhor E eu coloquei ali na penteadeira e eu achei que dei todo um charme Porque minha penteadeira tem todos aqueles detalhes rosas e tal E aí ficou lindo, eu amei, de paixão, de verdade O terceiro item, gente, que quando também eles me deram voucher, eu saí correndo pra comprar Porque vocês sabem, né, gente, eu sou apaixonada por flamingos Eu, assim, é uma moda que eu espero que ela nunca mais vá embora Porque eu realmente gosto muito de flamingo, aquela delicadeza dele, o rosa e tal E quando eu recebi o voucher, eu corri logo, eu já coloco uma na pesquisa, né, flamingo Então eu já vou primeiro nas opções de flamingo aí E eu peguei essa travessinha de flamingo Que é, gente, pra você usar na cozinha, pra você fazer uma mesa posta Pra você fazer aí um café da manhã, um pratinho de frutas E eu como não sou nada tradicional, gente, vocês sabem que eu gosto de ressignificar as coisas Eu logo peguei ele e coloquei na penteadeira Porque, gente, o meu armário de colocar bijuterias, vocês sabem, fica lá no cantinho Então, às vezes, na correria, eu chego na igreja à noite Tiro pulseira e tiro colar E eu até eu levar lá na segunda, na terça, às vezes até na quarta Fica tudo jogado em cima da penteadeira Então eu encontrei uma forma de organizar as minhas bijus grandes, assim, em cima da penteadeira E não ficar tudo espalhado E se, de repente, chegar uma visita Ou eu mesmo olhar e não ver aquela bagunça toda em cima da penteadeira Tá tudo ali organizadinho, tudo bonitinho E se eu precisar usar aí pra uma mesa posta, pra alguma coisa É só eu tirar, lavar e usar lá na cozinha Mas eu achei que ele ficou super lindo aqui na penteadeira O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários do vídeo E pra finalizar, e lembrando, gente, que todos os links do que eu tô falando aqui pra vocês Estão aqui no box de informações Então clica lá que vocês vão amar comprar É uma empresa super confiável Já falei dela aqui no canal Então, assim, de verdade, se eu estou falando dela Porque realmente eu acredito e é uma empresa séria Inclusive, gente, também vou falar pra vocês me seguirem lá no Instagram Porque é lá que eu posto tudo isso aqui Então tudo o que vocês estão vendo aqui Lá no Instagram eu já postei tudinho Todas as novidades, tá? E se você não tem Instagram É só você colocar lá no seu Facebook Cadecora Que você também vai conhecer e seguir lá a fanpage do Cadecora Ou o Instagram, tá bom? E já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo Então vamos voltar pro último item aí Que é o mais fofinho de todos, gente É esse tapete de gato Gente, quando eu vi esse tapete gato amarelo Vocês sabem que eu tenho três gatos amarelos Eu não tenho nenhum, nem dois Eu tenho três gatos amarelos E quando eu vi esse tapete que era um gato amarelo Gente, eu falei Não, eu preciso desse tapete pra minha vida E aí eu coloquei lá no quarto das crianças Porque eu achei que combina muito mais, né? Combinou até com o Puff Que eles também tem de gatinhos e cachorrinhos ali amarelo E eu achei que deu um charminho Ficou uma coisinha tão fofinha Porque a gente tá tão acostumada com o tapete tradicional Aqueles quadradinhos de pelinho E esse de gatinho eu achei que ficou um charminho, gente Ai, ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo Quando chegou, eu falei Ai, era isso que eu precisava pra minha vida, gente De verdade, ficou lindo Vocês podem ver aí no videozinho que eu passei pra vocês E eu achei que, ó, super ornão E foram esses os recebidos aí da New Chic Que eu já mostrei pra vocês Porque eu gosto de mostrar, gente Já na decoração pra vocês terem ideia Porque às vezes vocês olham lá e falam Nossa, mas por que eu usaria um fio de LED Que as bolinhas são de vidro? Gente, olha aqui Que charme e que delicadeza Então por isso que eu gosto já de mostrar no lugarzinho Pra dar ideia e dar outras opções pra vocês Pra vocês quando forem comprar já saberem onde pode ser usado Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do video Não esqueça, gente, de deixar aquele like do amor Que é muito importante pro canal crescer É muito importante pro YouTube entender Que vocês gostam do conteúdo Vai lá na New Chic, segue o Instagram deles também A gente tem muita novidade Então se o que eu mostrei aqui vocês não gostarem Tem mais outras coisas Vocês vão gostar bastante assim como eu gosto também Tá bom? Fiquem com Deus Se inscreva no canal, hein? Não vai esquecer, tá bom? Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho